Bom dia, mais um vlog. Hoje a gente tá indo no médico da Helena. É que tá um pouco friozinho, por isso que tá assim, né Helena? Só que tá frio e tá calor, não dá pra entender esse tempo. Quem vai no médico, Helena? Nossa, que cabeluda, filha. Esse pezinho que não põe meias por nada nesse mundo. Tá feliz. Mãozinha no dedo, filha. Hein? Mãozinha no dedo, né? Mãozinha na boca. Onde a gente tá? Vem com o seu cara. Helena, você tá paciente? Ela tá encantada vendo as crianças. Eu salvei, daí eu vou colocar na rede. Filha. Filha. Helena, olha aqui, minha mamãe. Olha aqui. Você tá muito faladeira, né? Hã? Quem já passou no médico? Chorou um monte. Já chegamos em casa. Tem uma neném ali, ó. Tá ótimo. Tá ótimo. Só tá com alergia que ela tem rinite igual eu. Aí ela... Nossa, cara. Vai ter que tomar... Antialérgico, só isso. Vou mostrar pra vocês no café da minha mão. Acabei de falar certo. Chegando o dia. Gente. Eu tô ficando louca já. Olha aqui, esses dois. Eu tô aqui, ó, fazendo as coisas no computador, né? Porque... Né? Mas eu não consigo. A Helena, olha, metendo a mão na câmera. O João Vitor fica assim, ó. Faz bolo de cenoura. Faz bolo de cenoura. Esse vídeo vai ser uma continuação da... Já é outro dia que a Helena foi no médico. Nossa, acabei de tomar banho. Eu vou lá fazer esse bendito bolo de cenoura. Porque eles não me deixam ficar no computador, gente. Tô aqui resolvendo umas coisas aqui. Filma ela, filma. E eles não... Vocês estão vendo? É a cara dela. Agora eu tenho que... Ah, meu pai amado. É isso. Vida de mãe. Vida de mulher, de dentro de casa. É assim que acontece. Adivinha o que eu estou fazendo. Ó. Já deixei ali untado. Aí os ingredientes estão aqui. Eu vou colocar a receita pra vocês. E vou fazer. Por quê? Porque o bonitinho lá... Tá me perturbando, porque a de bolo de banana... O bolo de cenoura faz, ó, tempão. Então eu vou fazer, porque eu também fiquei com vontade de mostrar pra vocês, né? Já que não tem nada pra fazer mesmo. É isso aí. Vou deixar aqui aí... É... Eu vou colocando aqui rapidinho, tá? E aí o... Já não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like... Eu falei errado. Vou deixar aqui o meu Instagram também. E é isso. Me sigam lá. É... Me sigam o Instagram da minha loja, pra vocês tiverem interesse. E é isso. Se inscreve muito, gente. Vocês vão ajudar muito se inscrevendo. E é isso. Gente, eu e as minhas... Como que você diz? Minha mãe vai assistir esse vídeo, aí ela vai falar... É, realmente, você é toda atrapalhada. O... Eu tive que bater, né? O... O... O óleo e as cenouras. Só que eu tinha que ter uma forma... Uma forma não, uma bacia pra misturar. Aí eu taquei o açúcar e o... Trigo dentro do liquidificador. Achando que ia bater, mas não vai bater. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar numa pequena que eu tenho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que... Eu acho que vai... Eu acho que não vai... Acabar... 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 Vamos ver... Ok, esse daqui... Vamos ver... Ai, ai... Gente, o negócio é assim... Couve, ó... Nossa, eu tô com a mão direita. Então, você... Eu achei que ficou um pouco... Um pouco... Eu achei que ficou um pouco líquido. Pelo que tá na receita. Eu já coloquei o fermento, mas... Vamos ver. Eu acho que eu vou... Vocês viram aí que eu coloquei duas colheres de... De trigo? Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Porque pra mim isso daqui tá muito líquido. E é o que tá na receita, gente. Não sei o que que deu errado. Vamos ver só. Vamos ver o que vai dar. Gente, coloquei numa forma que eu tinha aqui, ó. Aqui, neninha. Agora vamos... Tem neninha aqui. Ô! Fala que você acordou. Ó o cabelo. Vou pôr no rapidinho. Minha tristada vai abrir o forno. Bom... Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui. E vamos esperar. Lembrando o forno a 180 graus, menina. Eu não sei o que que eu faço essa sorte de comer. Que eu nunca... Eu nunca me... Nunca acerto. Eu falei pro João Pitor aqui. Tinha dado errado. A reação dele. Porque ele que tá perturbando pra querer fazer esse bolo. Eu tentando montar um pedaço de bolo. Olha isso. Jesus amado. Eu tentando montar um pedaço de bolo aqui pra vocês. Então, gente. A cara não tá muito bonita. Mas tá muito bom. Adorei. Tô aqui mal comendo já. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. O vídeo foi esse. Levando a Helena no médico. Eu levei mais porque ela tava... Eu sempre vou ser assim, gente. Meu vídeo. Eu levei ela porque ela tava meio gripada. Eu fiquei com medo, né? Por conta dessa pandemia. O coronavírus. Mas graças a Deus é alergia. Ela tem rinite igual eu. Rinite senusite. Aí a médica passou lá. Viu. Os dentinhos tão nascendo. Ela tá bem chatinha por causa disso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever aí no canal. Vocês ajudam muito fazendo isso. Comentem também com vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri